Bom dia, já fala bom dia, já fala bom dia, já fala bom dia, bom dia, bom dia Sebastião, bom dia pessoal, bom dia, meu nome é Raulco Moraes Silva e hoje estou aqui novamente, com graça de Deus, a gente vai trocar umas ideias hoje e passar um pouco do conhecimento, creio que todos aqui são motoristas, uns de caminhões, outros já pilotou carreta, produtos perigosos e enfim, todos aqui tem um amplo conhecimento na área. Então hoje eu vou falar da mecânica básica, não que são preventiva, vou falar da parte de convergência, divergência, vou falar também do balanceamento e cuidado dos pneus. De imediato a cada vez, como eu disse, todos aqui são motoristas já, todos aqui tem um amplo conhecimento na área do trânsito, de transporte coletivo, cargas, outros, moto, enfim, todos tem nenhum conhecimento. Quem já viu aqui o pneu quadrado? Os motoristas aqui presentes? Nunca viu, Isabel? Nunca viu, né? Nunca viu, né? Nunca viu, né? Beleza, eu já vi muito, né, motorista chegando ali. Como você disse, pneu quadrado, você tá falando, pneu quadrado. Não, 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 é igual a bola do Kiko, né? Quando eu pegar minha bola quadrada, nunca parece, mas ele tem a convicção que um dia ele receberá uma bola quadrada. Então eu pergunto, já vi muito motorista chegar pra mim com esse tempo. Rog, meu pneu tá quadrado, eu achei engraçado, mas também eu como motorista na época, eu falei isso. Nosso pneu tá quadrado, o que tá acontecendo? E hoje a gente vai desvendar e conhecer um pouco o que acontece isso e o que que faz esse pneu se tornar quadrado, entre aspas, né, o gabete dizendo. Então o que acontece? Aqui, ó, começar com a convergência e divergência. Nada mais é do que você, dentro do carro, olhando o horizonte, as rodas tá convergente fechado, divergente aberta, certo? E o que acontece nisso, na geometria veicular, ou geometria de direção ou suspensão? O que acontece? Que quando tá nessa porta aqui, ele tá convergente, o pneu em si, ele dá um desgaste na sua banda de rodagem interna, certo? Desculpa, quando ele tá convergente, ele dá o desgaste na sua parte externa, ou seja, ele desgasta o pneu pelo lado de fora, certo? Cadê, meu? Eu vou te compro a banda de rodagem. Então o que acontece? A gente vai ver aí, se esse pneu for colocar o pneu, e isso acontece, embaixo tem uma unidade, tá? Quando o pneu, ele tá aí com... O pneu você comprou novo, você colocou um belívio, na dianteira dele ali, ele dá um desgaste, se brinca aí uma semana, você tá com o pneu no arame, isso é pneu radial, né? Então, e aqui tá uma parte do pneu, se vocês não sabem, vocês sabem quantas partes de um pneu, não? Ele tem um talão, isso aqui é uma parte do pneu, certo? Isso aqui é a banda de rodagem. Aí tem um talão e a carcaça do pneu, que é aquela parte de aço, né? Que vai o aço ali. Então o que acontece? Esse pneu, ele é assim, colocado sobre a banda, a carcaça do pneu. E o que acontece? Quando ele vai com essa convergência positiva, quando a gente fala que a convergência tá... É convergência, ele tá positivo, tá? Ele tá fechado. Então ele dá um desgaste, se tem que o pneu tá por fora. Você lembra que essa parte tá por fora? Ele dá um desgaste, ele tá aqui nessa banda de rodagem. Geralmente, ele pega de 3 a 4 um bloquinho desse aqui. E ele cria muito fácil, você observar isso, por quê? Cria uma escama, a gente chama de escama. Você passa um, entendeu? Esse pneu tá retinho aqui. Toda vez o seu carro, será que o meu carro tá desalinhado? Será que o meu carro tá convergente, divergente? Aí você vai lá, a banda de rodagem tá bonitinha lá, você passa de um levemente. Isso Israel, o pessoal de dirigir ônibus, isso vai ver constantemente. Você chegou e não, ele tá com uma escama, não se chama de serra. Tá com uma serra, você vai sentir. E o mais interessante é que isso na revisão preventiva, Você vai saber, pô, tá na hora de fazer uma revisão. Então, o que acontece? Você vai passar, você vai ver muito levemente umas escamas, né? E aqui a corpinha tá com um degente, as escamas vão estar apontando, Se o carro tá positivo ou negativo. Você vai passar a mão e você vai sentir, se ela tá pra dentro, o carro tá com degente. Se ela tá pra fora, o carro tá de vigente. Ok? Simples, porque você vai chegar no baixo, vai chegar no mecânico, Você já vai instigar e falar, ó, meu carro tá acontecendo isso e isso, eu quero que faça isso. Pra não acontecer aquele caso que a gente falou. Ela tira a cambagem do meu carro, não existe cambagem. Se você tá com o seu carro com as peças novas, não existe o fato de você puxar, fazer uma cambagem. A cambagem existe, a inclinação da roda, certo? Em relação à longa do eixo. Então, o que acontece? Você vai olhar lá, tá positivo. Se ela tá negativo, aberto, como tá a roda aqui, aqui a frente não tá, ok? Ela tá aberta, ele vai gastar por dentro aqui, a frente do pneu. Você tá olhando pro pneu assim, certo? Quem tá aqui, ele vai olhar desse lado. Você vai ver que tá essa leve escama pra fora. Se dependendo do grau, um milímetro, né? Tiver, vamos dizer, os principais de dois e meio. Tiver com dez, é drástica, é muito grande. Entendeu essa inteligência? É muito grande essa escama. Você vai passar... Exemplo, isso aí, eu ia chegar aqui. Exemplo dessa foto, hein? Tá vendo aqui, ó? O que você acha? Só que tem um porém. Se a cambagem, acontece isso também. Na cambagem acontece exatamente isso aqui. Que é a inclinação da roda, certo? A roda tem um nível... Quando você vê a cambagem, você dá uma técnica que a gente usa. Você vê até um nível de pedreiro, se tiver que imponar. A cambagem você vai ver se a roda é inclinada ou não. A roda é que a cambagem é nada mais que isso aqui. A inclinação da roda, certo? Relação, a onda do eixo. Quando o eixo faz isso ou isso, correto? Então, acontece isso. Mas a diferença é o quê? Essas escamas. O cara, ele vai tirar o... Se você falar pra ele com o cara do eixo, ativa a combagem, não faz o nome do seu carro, ou o senhor, o seu carro tá convergente só. Só precisa regular a convergência e convergência do carro. Só isso. Mas acontece exatamente isso aqui, como vocês estão vendo também. Tem outra coisa que é interessante. Quando a gente chega pro alinhador, o mecânico, e a gente se trata... Quando tá nesse sentido aqui, ele quer saber por que acontece isso. Poxa, eu reculei, né, a gente sabe aí, qualquer manual de tal, ele diz que a cada 10 mil quilômetros tem que fazer a convergência, o melhor alinhamento, a... a cambagem, o que disseram, né? Um caso, tanto, tudo, né? Outra, reculagem da geomenteza do veículo. O que nada mais é, é o desgaste de peças que ocorrem depois do tempo. Mas se a no carro sofreu uma pancada ali, nessa aula aqui a gente muito, né, falar de pneu, de pancada, o que acontece? Poxa, que o carro não tem 10 mil quilômetros ainda, e já, pra tá com um pneu desse jeito, né, tem pneu aqui, olha, 50 mil quilômetros. Não mudou nem 10 mil, tá desse jeito. Então, o que você quer saber? As vezes, simplesmente, é o desgaste da pancada, porque o que saiu fora do especificado da fabricante. Então, você olhou aqui, bateu, passou a mãozinha lá, ela tem uma escambinha, tem uma, o que chama, uma serrinha. Você já vai saber, e o melhor, com essa, creio eu, com essa explicação, se vocês entenderam, com essa escambinha, você vai saber se o carro tá convergente ou divergente, tá gastando por fora ou por dentro através dessa escama. Né? Então, assim, você já tem essa parte. Tá convergência, né? Que é convergência fechada, divergência aberta. Ok? Tá aí, entendeu? Vamos pra parte aqui agora do balanceamento. Ó, lembra aqui? Eu falei do pneu quadrado. Quem já viu isso aqui? Só acontece muito de novo. É, ok. Vou explicar por quê. Quem já viu isso aqui? Essa parte aqui, ó. Outra aqui, ó. Esse aqui, ó. Se trata muito de pneus desemparelhados também, tá? Já viu no ônibus, caminhão, né? Tu, aqui, né? Geralmente, é uma parede de pneu. Ele vem sempre parelhado assim e isso aqui é irregular. Eu vou explicar um pouquinho se detendo. Então, o que é isso aí? Então, aqui, ó. Isso aqui, você já viu, né? É impossível que em dirigir o ônibus nunca visse aqui. Minha mão tá queimando o que é possível, né? Já viu, Sebastião? Já. Esse aqui, já. Esse aqui é de arrastar. O que sabe o que é isso aí? Eu não sei. A gente vai estar quadrado. Boa hora. Lembrou. Então, isso aqui eu achava muito engraçado, né? Quando vocês falavam quadrado, eu falei, caramba, a bola do que existe? Aí, o que é legal? Está quadrado, meu irmão. Então, o que acontece aqui? O balanceamento, tem um aerodinâmico e outro dinâmico, né? Ele é aqui ou ele fica de branco, né? Então, o que acontece? Se esse pneu ele tá batendo, ele tem o balanceamento, nada mais é que um peso maior em decorrer de um lado da roda ali, né? No diâmetro da roda tem um lugar que tá mais pesado. Então, o que acontece? Toda vez esse pneu bate, ele é aço. Ele tem um máximo dentro dele. Como eu falei, ele é formado três partes. Aí, isso aqui é o que vai dar um solo dentro da estabilidade ao veículo. Mas o que suporta o carro em si mesmo é o frasco que há, que é a carcaça. A carcaça do pneu. O que suporta todo o carro, inclusive, nós mesmos que tá dentro dele, é a carcaça. Certo? então, o que acontece? Que insegura, não tem o bar. Aqui, quando ele vai batendo e o carro você vai sentindo isso a passões de 60km, esse carro ele começa a trepidar. Você não consegue segurar o volante numa determinada posição correta. Ele fica sempre balançando. Você perde a dificuldade. Isso jateia muito quem dirige rodoluvia. É terrível. Quem tá atrás, você sente o carro pulando a carga você vai descarregar antes da hora a carga e aí acontece isso. Então, isso aqui acontece devido ao balanceamento. Balanceamento, todos sabem, como eu acabei de dizer, que nada mais é um peso que tá vamos lá, roda redondinha lá tem um lugar da roda ali ou do pneu conjunto, roda e pneu que está em peso na mais. Certo? Na sua moto a questão é o quê? Aí já é ocularizada. A moto, ela fica na regulagem ela não centraliza ela não centraliza o pulpo num lugar certo ela fica aerodinâmica ela fica isso aqui ela fica meio que popularizada né? Leicamente falando ela fica meio que oval os mecanos de moto chamam isso não é oval tem que se peinar quando é aqui e quando é assim tirar o oval vai centralizar o pulpo no meio da roda se obter é isso aqui. Tem outra coisa também ou folga no caso da moto a folga no rolamento ele fica o rolamento da moto lá. O que acontece quando ele tem uma foto ele fica ou pulando ou assim você vai atrás do motoqueiro você tem o motoqueiro rebolando até é causado por isso conforme nos carros isso aqui acontece num pneu dianteiro que eu coloquei mais foto esse aqui é um pneu provavelmente um pneu de rodoviada de um caminhão um pneu de outra o pneu ele tem variedade é pneu rodoviada ou pano e para estrada é uma coisa mais específica tem todo um tipo de pneu você não pode chegar às vezes acontece de chegar ver um pneu mais baratinho mas não sabe para que operasse isso é um problema por questão de caminhão então isso é que dá de acordo quando vocês veem isso aqui todas essas fotos aqui é questão do balanceamento num ônibus dá muita folga na manga do eixo o ônibus é circular ele acontece por quê? ele roda percursos longos mas sempre parado então tem muita distensão é rua toda hora ele dá um desgaste enorme na manga do eixo no pino mestre certo? então o que acontece isso dá uma folga tanto no rolamento quanto na manga a manga do eixo a manga do eixo é aquele pino que está a roda aqui ele vai com o pino que ele é assim então o que acontece dá essa folga ele fica e se ele der essa folga ele acarreta também tanto no kart quanto na cambagem porque deu uma folga ele vai queinar não tem jeito só que a maioria das vezes que a gente ônibus e caminhão é isso aqui é isso aqui que acontece você pode ir lá geralmente quando o cara vai balancear o seu carro ele vai testificar se tem folga ou não correto? se desiste uma folga ele vai ó primeiro tiramos essa folga e depois fazemos o balanceamento hoje em dia tira fora conjunto roda e pneu as melhores máquinas para fazer esse tipo de serviço é aquelas que já vai em conjunto mesmo ele traz a máquina e balancea num lugar porque ali ele vai em conjunto roda e pneu e ainda vai em um leque eixo quando tiver alguma coisa ele já pega tudo hoje em dia é retirada as máquinas modernas é retirada porque é coisa distinta se você está com a folga na mão do eixo eu quero balancear e toda hora você precisa balancear você vai em um monte de dinheiro e você vai embora e você traz de novo para fazer a mão do eixo e assim e vice-versa tá aqui cuidado com os pneus como eu coloquei nessa foto aqui o cuidado dos pneus fala para mim todos aqui inclusive você que está dormindo qual o cuidado que tem no seu pneu que você faz no seu carro para cuidar dos pneus qual o tipo de cuidado só a calibragem só a calibragem o outro belezinha o tipo de cuidado que você faz nos seus pneus para poder você ter uma dificuldade melhor e também ter outra habilidade do pneu eu faço calibragem permaneamente também com os rios e eu faço a troca dos pneus que é o diesel rapidinho só para ir generais para todo mundo calibragem calibragem o diesel bom aqui você só para a calibragem e a gente só vê é só isso é a calibragem diretamente que é a calibragem o diesel vai ser no máximo a cada 10 km no máximo é o que acontece todo só lembra da calibragem vamos dizer assim porque o pneu está cheio está calibrado isso todo mundo faz qual é o maior inimigo do pneu da borracha é o maior inimigo então tem que ter isso também se o teu rolamento está ruim vai ajuntar o conjunto roda e pneu vai aquecer o teu pneu aqui eu não coloquei o pneu para a distância mas assim o talão do pneu vai na roda mas o que acontece você vê isso aí freio demais tem pessoas que falam vou economizar gasolina até se morra abaixo e freio você vai desgastar o pneu de caminhão a carcaça como a gente recarpa 3 vezes segundo os órgãos você perde 750 reais só a carcaça sem a banda de rodar isso aqui é o que a gente tira troca troca isso para caminhão o passeio tem aí hoje pneu remoto porque o pneu remoto é muito bom para você colocar e viajar tem uma tomada de borracha a mais que vai acontecer de você ficar pagando para balancear e não vai dar certo o cara não vai te falar isso porque o meu serviço é balancear não é te falar que o pneu não presta é isso não deu nada mais assim vamos finalizar isso então o que acontece é só mostrar rapidinho aqui cuidado dos pneus está vendo aqui aí você vê os pneus muito calibrados não é um problema é outro cuidado é o último também é outro cuidado que o que acontece você abre o calibrado mas você não sabe especificar porque em um pneu tem um pedido em um pneu tem lá um pedido certo todo o pneu na lateral dele um frango no pneu tem um pedido você calibrado mas você tem que olhar o quanto é de um carro porque quem está em cima do pneu é o carro então você tem que ir lá na linha do mangue lá no manual e olhar porque muita calibrada de pneu você vai ter um desgaste que você seceu do pneu moto principalmente se caleia eu só gasto o meio você fica ferrado o que não gastou os ondas do pneu então você perde 50% do pneu então é isso tem umas coisinhas mais como aqui também muita calibrada da infiltração depois de um couro que acontece da infiltração ali ele vai penetrando o mar por dentro ele acaba estourando o seu pneu ali e você perdendo o pneu novo faz um rodo de 5.500 reais caminhão certo? o parceiro também não fica muito barato então é isso pessoal é a pena que assim a gente vê tanto tempo já é minha sensibilização de sinais a gente tem até mais coisas para aprender que pode ter certeza eu lembro mais de você e o que você leva de mim eu costumo meu sonho é ser psicólogo vai não entender as pessoas eu gosto de ver essa pessoa aqui eu sei falar e vai dar um de vocês o jeito de maneira eu consigo a minha esposa ela fez por mim eu não posso vai dar um de você mas assim a gente vai se entender um pouquinho de cada e eu vou levar muito de vocês tá bem? os professores o Cid o Rafael o Pontes cada um tem seu ponto de vista quer dizer ponto de vista na sua aula e exerce muito bem e eu só vou só adquirir conhecimento como eu tinha dito vim vai aqui achando que ia ser uma coisa muito básica e nem perreio mas foi muito bom porque eu gosto disso não há aprendizado se você não sabe se você já sabe você não aprendeu então assim toda aprendizado é porque você não sabe então rapidinho seja só falar essa ilustraçãozinha que as vezes a gente acho que a gente sabe e quando a gente se depara com a experiência na moda no mundo na carreta no a gente gosta ali de de cargas né de arê esse negócio então a gente tem que aprender muito então a gente tem que fazer um professor um vaqueiro uma professora um vaqueiro e um advogado e entrando o vaqueiro atravessar eles e eles falaram e dizem assim a professora chega para o vaqueiro e fala o vaqueiro você sabe escrever ele falou não aí você perdeu metade da sua vida no vaqueiro o advogado com isso vem naquilo que ele não sabia ele perguntou você conhece pelo menos as leis aí ele falou não também não não conheço e eles não conhecem nada não sabem nada e ali e ali teve uma monta ali que veio derrubar esse vaquinho deles e eles vieram a cair no mar no rio e o vaqueiro com sua vez olhou você sabe nadar aí ele falou não vocês perderam toda a sua vida então assim não há quem saiba demais há quem saiba determinada coisa que vem a passar para a gente então assim eu aprendi cada um de vocês que você bate uma experiência grande ali a gente vê então assim concílio a gente tem conversado e os demais eu agradeço por estar aqui hoje vou sair daqui pode ter certeza cada um de vocês eu aprendi muito vou levar a mão muito feliz